Nesta época de festas, são comuns os encontros regados a bom papo, jantar e churrasco, seja em família ou entre amigos. Mesmo sendo o ano atípico por causa da pandemia, a virada de ano será comemorada. Por isso, é sempre bom lembrar que a combinação bebida e direção não é legal. A lei seca tem ajudado a minimizar os casos de acidentes provocados pelo abuso de álcool entre motoristas e motociclistas. A multa para quem é flagrado embriagado no volante é gravíssima, no valor de quase 3 mil reais. E o infrator tem a CNH suspensa por 12 meses. Se o motorista ou motociclista provocar acidente com morte, a situação fica ainda pior, pois será considerado um crime de trânsito. Assim, fica claro que o melhor a se fazer, caso você vá beber, é chamar um táxi ou ir de carona, por exemplo. Também vale entregar as chaves do veículo para o companheiro ou companheira que não ingeriu bebida alcoólica ou combinar com a turma quem será o motorista da rodada. O que não vale é arriscar a sua vida e a vida de outras pessoas. Neste final de ano, a regra continua clara. Se beber, não dirija. Evite acidentes. Comemore e divirta-se com segurança. Feliz 2022! Com responsabilidade no trânsito.